Ok, é... tava falando que tá vindo um cometa aqui no vulcano e realmente tá vindo Meu Deus do céu, galera! Olha só que loucura! Tá caindo! Caiu, molecote! Caiu! Caiu, molecote! Vamo lá, 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 vamo lá! Eita nóis! Eita nóis, galera! Mano, finalmente, depois de horas e horas, tá? Caiu o cometa Mano, o que que é isso? Meu Deus! Ok, mano, meu Deus, que loucura! Que loucura, velho! Finalmente, o primeiro cometa caiu, velho! E foi um mini, galera! Apareceu uma mensagem assim, velho, no chat, falando O mini cometa vai tá, mano, vai tá indo no vulcano, beleza? Então, mano, a gente vai ter que esperar mais aí, beleza, mano? Vamo simbora! Ok, galera, mano, como vocês viram, o primeiro meteoro caiu Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês E se eu falar pra vocês que o gigante, o meteoro gigante, o cometa Caiu hoje de manhã Eu vou mostrar pra vocês, mano, isso daí, beleza? Então, vamo simbora, já vai deixar o like e se inscreve no canal, porque é muito importante Nesse vídeo, eu também quero falar pra vocês a chance de acontecer esse cometa gigante Então, fica até o final do vídeo, tá? Que eu vou explicar pra vocês isso daí, beleza, galera? Então, vamo simbora pra parte que o cometa... Eu acho um servidor com cometa Que, no caso, foi o pirata que me chamou Eu tava dormindo ainda, tá ligado? Então, o pirata conseguiu achar um servidor, mano, que o cometa gigante caiu, velho Vamo simbora que eu vou mostrar pra vocês Ok, eu acabei de acordar, galera E, mano, falaram que tá aqui na beach, beleza, mano? Vamo simbora, então, tá? É, velho, como assim? Eita nóis, velho Eita nóis, mano Olha o tamanho disso Galera, o negócio já vai tá sendo quebrado, beleza? Olha o tamanho disso daqui, galera Olha isso daqui Realmente é muito, muito grande Se você ver um negócio desse... Mano, é sério É muito e muito grande Tá? Mano, o bagulho é muito grande, beleza? E já vai tá sendo quebrado, galera Vamos ver o que realmente vai tá acontecendo Quando tá quebrando o meteoro gigante Mano, até onde eu sei é galo e pido Eita nóis Eita nóis Mano, olha isso daqui, galera Olha isso daqui, velho Tá, pega, molecote Eita, pega Tá, beleza, galera Vou tá clicando aqui Vou ver Ó, ó Eita nóis Que loucura, velho Que loucura Ah, mano Pra mim não veio nada, galera Pra mim não veio nada, mano Meu Deus Esse aqui Meu Deus Meu Deus Nem ferrando Meu Deus, mano O pirata conseguiu Mano, cara cagado O cara é muito cagado O cara Tá muito cagado, mano Mentira Mentira Mentira, 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 mentira Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Beleza, galera Olha só, mano Eu acabei de pegar aqui, mano Com o pirata, tá O Hug Comete Ciclope Olha só, mano Isso daqui Cara Ele é até que bonito, velho Eu pensava que o Agony Ele era o mais bonito Mas na verdade Eu acho que o Ciclope É realmente bem mais bonito Tá ligado Olha só, mano Que Mano, olha que lindo, galera Eu realmente achei Muito, muito lindo Esse Hug Ciclope Aqui, tá Cê é louco, mano Galera É assim que você vai tá ganhando Hug de graça Nesse evento Beleza Muito, muito Top Ok Meu Deus, mano O pirata conseguiu, mano Bem easy até, tá Muito top, mano Deixa eu ver o inquietamento Veio com Coen 2 E só tem 46 pessoas existentes Que tem ele, beleza Mano É sério Isso aqui O pirata cagou demais É sério Tá muito cagado, tá Tá muito cagado Olha o Bisteroy aqui, mano O main face, velho Velho E assim O bicho que eu peguei, mano Foi esse daqui, tá, mano O O Ciclope normal, tá Lembrando que tem o Agon Beleza, galera Olha só, mano Esse Mano, olha esse Meu Deus do céu Que loucura, tá O negócio quebrou, tá Galera Cara, o pior é que o som tava muito alto Eu acho que eu deixei vocês surdos E galera, mano Vamos lá ver aqui Eu vou tá colocando pra ele quebrar aqui, mano Olha, eu acho que ele não tem nenhuma animação da hora Tipo É como um personagem que realmente voa, tá ligado É normal mesmo, beleza Mas, cara Eu achei realmente ele muito lindo, velho Por causa que ele brilha, sabe Ó, de dentro, mano Muito, muito lindo Realmente, tá Mano, tem atualmente apenas 46 resistentes dele, mano Isso aqui tá muito, muito raro Provavelmente vai aumentar, né Por causa que teve o cometa agora Mas, mano Isso é louco, velho Tá muito raro isso daqui, galera Beleza, galera Como vocês viram Realmente, mano O pirata teve muita sorte Conseguiu o hug, cara Mano Esse hug aqui realmente Ele tá muito bonito Você não acha, Mr. Nair? Você não acha que ele tá realmente bem bonito? Eu acho que não, mano Eu acho que esse hug aqui é mais bonito Tá, que legal Vou colocar ele Deixa eu ver Vai, coloca, coloca, coloca Esse aqui é mais bonito do jogo Tá, num bar Não tem comparação Parou 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 Mas, galera, mano Como eu já disse Pra pegar esse hug Pelo menos eu acho que Só tem como pegar No meteoro gigante Que vem aquele ovo lá no meio E vocês viram, mano Que literalmente tem as porcentagens Tipo, na verdade São tudo interrogação E aí pode vir hug Ou pode não vir hug Tá ligado? Então É, tem essa opção, né, velho? E uma coisa muito interessante, Mr. Nair Que provavelmente você não sabe O hug cometa Ele tava Quando o pirata pegou Tava 46 existentes Agora chuta quanto que tá? 239 Não, tá 65 Cara, assim É, tá caindo meteoro, mano Desde quando a gente entrou no servidor Tá ligado? Então, gente É o seguinte, mano Pra quem tá se perguntando Como que funcionam os meteoros, tá? Eles funcionam, mano Como raridade Os maiores têm a chance de um É... Um em mil, tá? De cair, beleza? E o menor, tá, mano É sempre caindo, mano É sempre caindo Então, desses menores Em um servidor, tá? É... Entre mil Vai tá caindo um gigante Beleza? Então é isso, mano Como funciona aí A porcentagem, mano Dos grandões, ok? Infelizmente não tem como trazer uma live, né? Sei lá, mano Quebrando com vocês Porque é um horário totalmente diferente Eu achei meio ruim, né? Isso, Mr. Nair Eu não gostei muito, velho Não, acho que qualquer horário É, então É aleatório É muito aleatório Pode ser de madrugada Pode ser agora Pode ser depois É, não Com certeza, tá ligado? É... Tipo assim É literalmente por chances, galera O seu servidor pode cair em um mini Ou o seu servidor pode cair em um gigante Tá ligado? Então você tem que ficar esperto Sei lá Peça seus amigos aí, mano Pra ficar em outros servidores Que tem mais chances Mas, cara Assim, galera Eu realmente recomendo você Mano Ficar de boa, tá ligado? Quando alguém Dos seus amigos aí Tiver jogando Você te chamar É como aconteceu comigo, né? E o Mr. Roy Olha só O Pirata tava aqui Aí o Pirata avisou pro Rucard O Rucard avisou pra mim Aí eu avisei pro Mr. Roy E todo mundo ficou feliz Menos o Rucard Porque ele bugou Mas é literalmente isso Tá, galera? Essas é a chance Beleza? Pra você tá vendendo Um Hug Ciclope Hoje em dia Eu acho que vai tá valendo bastante Porque só tem 65 Então atualmente Eu acho que deve tá valendo Mais de Mano 6 trilhões de valor Tá? Você pode vender por 1 trilhão de gemas Eu acho, mano Sei lá Também depende, né, mano Como vai funcionar Esses meteoros Se o Preston Vai tá bufando Ou não Mas o que você achou Mr. Roy Do Rucard E aí, mano O que você acha? Eu acho que ele é bonito Mas tem um outro Que eu não vi ainda Como é que ele é É o Agony, né? O Agony É o Agony Mas, espera aí Se você for ver aqui, galera Embaixo dessa parada aqui Embaixo tem aqui os pets Beleza? Os pets atuais Que são esses aqui, ó Tem aqui os modelos desses, tá? Que no caso é esses bichos aqui, ó Tá bem aqui embaixo, beleza? Ô, Taki Uma outra pergunta que eu tenho pra você É o seguinte Ele mostra o valor do rap dele Ou ainda não? Não, ainda não, velho O pior é que Eu ia falar isso Só que eu acabei me esquecendo Pois é Eu acho que Na verdade Como? Mano Eu acho que realmente Ninguém fez ainda Então É isso Esse negócio aqui, mano Realmente Mano Dá muita vontade De colocar isso aqui Lá no servidor pro Tá ligado? Vamos ver quanto O pessoal vai oferecer Nossa Ia ser da hora, velho Mas, infelizmente O pet não é meu E sim do pirata Ele teve muita sorte Cagou nas calças ali Velho O cara pegou Mano, é sério Ah, não, mano Até demorou pra abrir o dele Ah, não, velho Por que não aconteceu isso comigo, né? Ia ser tão maravilhoso Tão maravilhindo Cara Como eu queria, velho Como eu queria, tá? Ó, galera Mano É literalmente isso, tá ligado? Ah, sobre o valor Do Hug Comet Atualmente Não tem valor Então É literalmente O valor que o dono quiser Dar O pessoal pode estar comprando Beleza? Por enquanto Tá sim Quando aparecer aqui Ou lá no site O valor Aí vocês, né? Fiquem espertos aí Pra estar vendendo Por um valor Tipo, da hora Pra você não sair perdendo E se você conseguir Um Hug desse Venda urgentemente Que vai estar valendo Atualmente Muito e muito Tá? E depois vai estar valendo Menos Porque o evento Vai estar, né? Acontecendo E mais pessoas Vai estar conseguindo Beleza? Sim, por exemplo Agora existe 60 Já já pode ser 200 Hoje ainda Eu acho que vai ter Um 100 ou 150 Tá? Eu acho que Pode ser Pode ser 200 É, então Pois é Pois é Pois é Nas coisas E acaba melhorando Então, galera Mano Literalmente Se você quer conseguir Aí um Hug Tá? Nesse evento Que tá valendo Muito a pena Fica aí nos servidores Fica esperto Que aparece uma mensagem Na sua tela Beleza? Então, mano Você fica esperto aí Que pode acontecer A qualquer momento O Mini E também O Gigante Beleza? Então, mano É literalmente isso, mano Como funciona Os Meteoros Os Cometas Aí, mano Desse novo evento Do PSB Não é totalmente ruim Aí Mas também Não é tão bom Por causa que a gente Não vai saber Quando que vai Chegar o Cometa Então, a gente vai perder Muitos e muitos Cometas aí Tá, galera? Então, é literalmente isso, mano Misteroy aí, ó Fala aí, mano Dá um tchau aí, Misteroy Olha só Vamos ver um presente aqui, ó Um presente? Um presente? Abrir um presente aqui Vamos ver aqui, mano Uma sacola? É, não, não Falei que eu abri um presente Tipo, do gift normal aí De graça Ah, tá, pô É porque eu não consigo enxergar, velho Eu não consigo enxergar Não, não Não consigo, velho Mas, tá, é literalmente isso Olha, deixa o like Se inscreve no canal Rumo a um milhão Dá um tchau, aí, Misteroy Tchau, 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 tchau É isso, mano Flos aí Valeu, Salonzi Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau